Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Então, olha só, parece que passou um furacão aqui. Olha que bagunça, que lixeira! E agora é hora da gente organizar. Olha lá, agora ficou só o final do muro lá, que agora o Mazinho vai erguer o muro, né? Agora a gente vai voltar com obra, o Mazinho vai erguer aquele muro, vai mudar bastante coisa. Se vocês quiserem acompanhar, é só assistir os vídeos próximos. Vou mostrar para vocês, estou mostrando antes. Tem uma cachorra suja ali no meio também, parece que é uma cachorra suja, não parece, né? Marri! Estou mostrando antes dessa bagunça terrível e já eu volto com depois. Acompanhe, tá, gente? Então, gente, olha só como que está o quintal agora. Trouxemos essas mudas de agaves para cá. Ai, que alívio, gente do céu! E que trabalho, que trabalho! Olha só! Limpinho. Agora a gente está trabalhando do lado de lá da estufa, tá vendo? Vamos limpar todo aquele pedaço de lá. Que alívio! A árvore caiu muita folha, né? Então já recolhemos tudo. Ainda vai cair mais amanhã, que tem umas amarelinhas que eu não consegui tirar. Olha o limão. E ali ainda estamos fazendo toda a limpeza. Vamos limpar tudo. Vai tirar aquela casinha dali, vai deixar livre esse terreno aqui. E é isso. Esse pinheiro ele vai plantar no chão. Olha como ficou limpinho, gente. E grande, né? Depois que tirou a escada, ficou bem grande. E agora tem a minha pata de elefante também, que eu levei lá para cima. Para cima não, para frente. E daí eu vou plantar ela lá na frente de novo. E é isso. Esse vídeo de limpeza e organização do quintal vai ficar por aqui. Olha só. Próximo vídeo eu mostro mais, tá bom? Deixem aquele joinha para ajudar. Comentem, que eu gosto muito de ler. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.